Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Pessoal, nessa aula aqui eu vou passar para vocês uma dica importante, tá bom? Vocês prestem bem atenção, que acaba salvando muito a gente quando a gente tem algum problema, né? Com relação à configuração do software, em perder, né? Tudo que a gente já configurou, a sua área de trabalho, seus caminhos, tudo. E chega uma hora que você, uma hora ou outra, vai precisar. Não importa o tempo que você tenha trabalhando com o SOLIDWORKS, isso realmente acontece. Então é bom você estar precavido com a questão de configurações do SOLIDWORKS. Você vem aqui, do lado da engrenagem, aqui, salvar e restaurar configurações. Deixa eu puxar aqui da outra tela, salvar configurações. Você pode criar uma pasta, né? E como você também pode salvar na nuvem, que é mais interessante ainda, porque se der pau na sua máquina, você tem isso salvo, né? De uma forma segura. Então vamos lá, salvar configurações, avançar. Procurar uma pasta, detalhe, deixa eu voltar. Olha tudo que ele vai estar salvando aqui. Tá vendo? Todas as suas configurações. Vou procurar uma pasta. Vou aqui em Marcelo. Configurações SOLIDWORKS 2023. Eu vou pôr aqui a data de hoje. Não vou deixar assim, mas vou pôr só um aqui, ó. E salvar. Pronto. A partir desse momento eu tenho salvo um ponto de restauração do meu SOLIDWORKS. Que caso ele me der um problema, um dia, é só eu vir aqui novamente. Restaurar configurações. Né? Olha lá. A partir de um arquivo, avançar. Vou procurar lá naquela minha pasta, ó. Aqui e abrir. Ok? É esse o processo que eu tenho que fazer para estar restaurando as minhas configurações. Faz ok. Avançar. E concluir. Beleza? Ok. Olha lá. Foram copiadas com êxito para o usuário Marcelo. Ok? Perfeito. Tá tudo aqui salvo direitinho, ó. Vou abrir aqui um novo desenho. Minhas configurações todas estão aqui. Tudo salvo corretamente. Aí, simplesmente, a gente confere, dá uma olhadinha se ficou tudo de acordo. Tá bom? E continua a trabalhar. Essa é uma delas, tá bom? Essa é a mais, digamos assim, a mais comum de você fazer. Mas, caso, caso, tenha dado algum outro problema mais sério nas suas configurações, você tem uma outra forma. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Vamos lá. Você vem aqui, pesquisar, digita Regedit, editor de registro. Ok? Vou trazer aqui a tela para vocês. Você vem nessa segunda pastinha, vem em software. Procura aqui essa pasta SolidWorks e excluir. Tá ok? Aí, quando você reiniciar o SolidWorks, ele vai reiniciar o SolidWorks com a configuração de fábrica. Ok? Mas, para você chegar nesse extremo aqui, só se realmente nada estiver funcionando. Uma vez feito isso, você já pode vir e, no caso, aí você vai lá restaurar a sua configuração, puxar a sua configuração que você deixou guardada. Né? aqui em restaurar configurações. Ok? É bom você guardar isso aqui na nuvem para você ter e não ter nenhum problema de você estar perdendo esse arquivo. Pode ter na sua máquina e na nuvem. Beleza? Então, essa aula é uma dica importante e espero que você tenha gostado e que você guarde essa aula que, quando você menos espera, você pode estar precisando dela. Tá bom? Um forte abraço. Obrigado.